Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Vão Com Você da campanha 18 de 2022. Lembrando aí, se você quiser ver tudo nos mínimos detalhes, já sabe né, é só pausar o vídeo. E lembrando também, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve. E se você já é inscrito, capricha aí no super like. É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos aqui pra vocês, beleza? Olha só aí as vantagens de ser estrela Vão, da campanha 9 a 18. Então, esse aí, olha só, você pode estar atingindo aí o nível, crescendo aí a sua estrela. Nessa última campanha aí, né, do período, aí tem todos os valores de vendas acumuladas, o lucro de cada nível, o conquiste mais e o parcelamento do pedido. O programa exclusivo para 1 e 2 estrelas, pediu, fidelizou, ganhou. Olha só, quem fica com a Avon sempre ganha. Aqui tem as sequências e o que ganha, tá, do produto. Seu lucro veio pra ficar com o Power Stay. Vamos ver as promoções, olha só, do Power Stay. Aqui ao lado, olha só, tem todas as tonalidades e códigos desse lançamento aí com nova fórmula. A base compacta aí, olha só. E quem é 4 e 5 estrelas, tem 61% de lucro. Olha só, levando 2 unidades ou mais. Tem aí também, olha só. A caneta para sobrancelhas, Power Stay. Levando 3 itens ou mais, paga aí R$ 21,19 em cada item, tá. Tem 4 e 5 estrelas. Já aqui temos o batom, olha só. Aqui ao lado, todas as cores, com 3 novas cores. Quem é 3 estrelas, tem 55% aí de lucratividade, olha só. Tem aí também o mate com glitter. Eles são limitados. E a máscara, extra volume. Menor preço do ano. Você levando 4 itens ou mais, olha só. Quem é 3 estrelas, paga R$ 15,57 em cada um. Aqui tem esse kit, olha só. Com lançamento, né. Vale aí como pedido mínimo para todas as estrelas. É o kit Perfumagem Avon. Com 60% de lucratividade. Você paga aí no kit R$ 120,00, tá. Qualquer coisa é só pausar o vídeo para estar lendo aí todas as informações do que vem no kit. Perfumes, temos aqui Aquavibe, olha só. Todas as fragrâncias aí na tela. Tem aí o pré-lançamento, olha só. Sonhos de verão. Flor de laranjeira e acerola. Quem é 1 estrela, levando 2 unidades, paga R$ 14,85 em cada. Olha só, aqui tem mais fragrâncias. Última vez aí na revista. Tem também aí o Flor de Lua e Pitaia. Levando 5 unidades ou mais. Quem é 1 estrela, paga R$ 12,56 em cada um, tá. Aqui temos Imari. Olha só. Tem aí Fantasy, Elixir, Cossé, Rouge. E o novo Eclipse. Olha só. Aí tem a intensidade de cada um, tá. Quem é 2 estrelas tem 52%. Olha só aqui o lançamento, Eclipse. Madeira floral. Quem é 2 estrelas, levando 3 ou mais, paga R$ 24,99 em cada unidade. Aqui temos o Cegno. Quem é 4 e 5 estrelas, paga R$ 50,28 em cada, levando 2 unidades à sua escolha, né. Já aqui temos Mulher e Poesia, levando 3 ou mais. Quem é 2 estrelas, paga R$ 28,59 em cada um. Pode escolher entre Luz dos Olhos Teus e Alegria Brasileira. Temos aqui também 0,15. Olha só. Sidney, ou aí o clássico. Quem é 3 estrelas, paga R$ 22,49 em cada um, levando 2 unidades. Já o Pur Blanca, tem aí o clássico e o Serenite. Quem é 3 estrelas, paga R$ 18,70 em cada, levando aí 2 unidades. Já aqui temos o Black Essential e o Musky+. Olha só. O Black Essential, levando 2 unidades. Quem é 1 estrela, paga R$ 40,96 em cada um. Já o Musky+, você escolhe entre o Freezy e Marine. E quem é 3 estrelas, paga R$ 18,15 em cada, levando 3 unidades ou mais. Já aqui, olha só. Temos Far Away, Infinity, o clássico, o Rebel e Aurora. Levando 2 unidades. Quem é 4 e 5 estrelas, paga R$ 33,35 em cada um. Já o 300 km por hora, olha só. Você escolhe entre o Sulfer, Game ou Virtual Adrenaline. Quem é 2 estrelas, paga R$ 35,99 em cada um. Levando 2 unidades à sua escolha. Já aqui, olha só. Tem mostrando a diferença entre o perfume e o Body Splash. De Musky, tá? Aqui temos os Musky, os clássicos, olha só. Fresh, Marine, Freezy, Air e Intense. Levando 3 à sua escolha. Quem é 3 estrelas, paga R$ 9,28 em cada um. Temos aqui também, aqua vibe de 1 litro, olha só. E mega oferta aí nos cristais. O aqua vibe refrescante, você escolher a sua fragrância. Levando 2 unidades. Quem é 2 estrelas, paga R$ 30,54 em cada. Já os cristais, temos Charisma, Sweat Honest e Toque de Amor. Quem é 3 estrelas, paga R$ 11,90 em cada um. Levando 3 unidades ou mais. Renew Sensitive, olha só. Lançamento. Oportunidade Única. Temos aí o sabonete cremoso facial hipoalergênico, olha só. Para todas as estrelas, por R$ 17,29. E a oferta limitada a 1 unidade por cada representante, tá? Temos também aí o creme facial, olha só. Duplo colágeno, por R$ 39,99 para todas as estrelas. É aí a chance, né? De quem é 1 estrela, 2 estrelas, estar adquirindo aí. Tendo um lucro maior pelo preço aí para todas as estrelas. E quem sabe até subir de nível, né? Quem está precisando aí de algum valorzinho só para subir. Aqui temos para rugas profundas, olha só, moderadas. Linhas de expressão. É o Renew Creme, levando 2 unidades. Você que é 3 estrelas, paga R$ 14,09 em cada. Já o Provita D, já é o creme, olha só. Menor preço do ano para quem é 4,05 estrelas, paga R$ 27,78 em cada, levando 2 unidades. Aqui temos protetor solar, Renew, mate ultra leve, olha só. Por R$ 27,99, que é 2 estrelas. Já o mate com cor. Você escolhe aí a cor, tá? Fator 50. Quem é 3 estrelas, paga R$ 22,51, levando 2 unidades. Já aqui, temos a Von Care, sabonete gel de limpeza facial, levando 3 unidades, paga R$ 6,99 em cada, que é 1 estrela. Já o creme facial, que você escolhe aí, olha só, entre o hidratante e o uniformizador, levando 2 unidades, que é 1 estrela, paga R$ 11,49 em cada um. Aqui para o corpo, temos Footworks, olha só. Os cremes, olha só, tá por R$ 7,23, levando 2 unidades, e quem é 4,05 estrelas. Já o serum hidratante, você paga aí R$ 8,34, levando 2 unidades. Temos aqui os hidratantes, a Von Care, você escolhe aí o tratamento, ou de acordo com as fragrâncias, né? Quem é 1 estrela, tem 25% de lucro, olha só, e paga R$ 19,30 em cada, R$ 19,30, levando 3 unidades ou mais. Já aqui temos o hidratante menor, né? Olha só, tem um novo aloe, vera e pepino, de 200 ml, quem é 3 estrelas, paga R$ 6,03 em cada. Já esse kit, olha só, é o kit Avon Care Baby, leve 2 kits, e quem é 2 estrelas, paga R$ 32,48 em cada kit. Aqui temos o creme depilatório, quem é 4,05 estrelas, paga R$ 12,79, levando 2 unidades, é o creme para o corpo. Já aqui temos o fator 50, olha só, 2 em 1, levando 2 unidades, quem é 3 estrelas, tem 50% de lucratividade, paga R$ 14,82. Já o fator 60, paga R$ 23,66 em cada um, aí, tendo 40% de lucratividade. Encanto, temos aí sabonetes e hidratantes, os hidratantes levando 2 a sua escolha, aí você paga R$ 15,41, que é 3 estrelas. Já os sabonetes, por R$ 9,72. Temos aqui esmaltes, olha só, combine aí, do jeito que preferir, tem o Progel, o Tracolo, tem os cristals, que leva nos 5 unidades ou mais, quem é 2 estrelas, paga R$ 7,79 em cada um. 61% de lucratividade. Já aqui, olha só, aqui ao lado tem todas as cores e códigos. A base real líquida, mate, levando 3 unidades ou mais, quem é 2 estrelas, paga R$ 11,69. E olha só, a partir de 3 unidades, grátis uma sombra lápis neon, que é esse aí, alegoria rosa, limitado a 1 unidade por representante. Já o batomate, levando 3 unidades ou mais, quem é 3 estrelas, paga R$ 5,90. Aqui temos mais promoção no pó compacto, olha só. O pó compacto facial, está por R$ 7,19, levando 4 ou mais, quem é 2 estrelas. E o delineador líquido, você paga R$ 10,39. É o menor preço do ano aí, para quem é 4 e 5 estrelas, paga R$ 8,89. Oferta imperdível, nos roll-on, olha só, temos aqui o Zondute. comprando R$ 23, você leva R$ 11,00 grátis, e sai por R$ 2,30, cada unidade, tá? Quem é 4 e 5 estrelas. Aqui temos, olha só, masculinos e femininos. Leva no 21 unidades, quem é 3 estrelas, paga R$ 2,96, em cada um. Já aqui, temos o spray, levando 18 unidades, quem é 2 estrelas, paga R$ 3,24 em cada. E você escolhe o em creme, né? Já que o aerosol, olha só, levando 2 unidades, você paga R$ 8,99, quem é 3 estrelas. Aqui o em creme, com o aplicador, levando 15 unidades, você paga R$ 4,39, quem é 1 estrela. Aqui o sabonete líquido íntimo, leve 2 kits, você monta seu kit, com um do de R$ 250, mais um de R$ 125, e você paga em cada kit aí, R$ 10,74, quem é 4 e 5 estrelas. Aqui temos a de Vence, você escolhe o seu tratamento, olha só. Nutrição completa, leve 2 unidades, aí por R$ 8,99, quem é 3 estrelas. Já o Reconstrução Extrema, você paga R$ 10,59 em cada um. Aqui temos também o kit hidratação, olha só, o preço do kit, você paga R$ 17,26, que é 4 e 5 estrelas. Já o Caxos Fabuloso, levando 2 unidades à sua escolha, pode ser o shampoo e o condicionador, você quer 2 estrelas, paga R$ 20,79 em cada, de 700 ml. Já aqui temos aí o creme para pentear, por R$ 10,64, que é 3 estrelas, e os óleos de tratamento, por R$ 8,99, levando 2 unidades. Aqui temos, olha só, as colorações, né? Levando 2 unidades, quem é 1 estrela, paga R$ 9,96 em cada uma. E aqui temos Casa e Estilo, que eu vou estar publicando também a revista, mas daqui você tem um lucro extra, olha só, 20%, tem a opção de parcelamento, olha só, o cartão de crédito para todas as estrelas, tem no boleto aí também as informações. Então aqui, olha só, o lançamentos, conheça a linha Viva Bem, com lucro extra, utilizando aí esses códigos dessa revista, tá? Mas eu vou estar postando também, olha só, até 33% de lucro, aqui tem 34% nas colônias infantis, opções de parcelamento, a linha Savon, você indica e ganha, são até 6 mil pontos a cada indicação, olha só, aí tem a opção de resgate, ainda dá tempo de se destacar, né? No Admiráveis Avon, aqui sobre o Instituto Avon, materiais para você arrasar nas vendas, vamos dar um zoom, né? Olha só, vira e mexe, as pessoas perguntam sobre os códigos das revistas, olha só, aqui tem todos os códigos da beleza, casa e estilo, tá? Da campanha 19 e 20, já aqui, olha só, sacolas e amostras, que você pode estar adquirindo, para o seu negócio, e aqui temos, olha só, são 30 cores para ter unhas maravilhosas, todas as cores aí na tela, e códigos, tá? Que você pode estar adquirindo aí, dos esmaltes color trend, leva num kit com 20 esmaltes, quem é 3 estrelas, paga 46 reais e 20 centavos, podendo chegar a um lucro de até 55%, se você é 4 e 5 estrelas. É isso, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentário, beijão e até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho